Prime dos MCs de batalha, exatamente, amigões, é esse vídeo que vamos ver hoje Já prepara aí, eu já tô com o meu bonezinho, espero que você já esteja pronto O vídeo já tem 18 minutos, não vai rolar muito vocês não, só peça um bagulho Se puder, deixa aquele gostezão que me ajuda muito Se inscreve aí embaixo no canal, mano, que a gente tá na meta de tentar bater um milhão de inscritos Então, cara, eu vou ficar muito feliz quando isso acontecer E, óbvio, como eu sempre digo, os vídeos de batalha, eles não são monetizados Eu não ganho nada com isso, então, pô, seria da hora ter esse apoio de vocês A gente já comentando pro vídeo ir melhor, deixando aquele gostezão Ou também se inscrevendo no canal, demorou? Da hora? Se puderem fazer isso aí, eu fico feliz, rapaziada Então, ai, vamos lá, um tapinha nesse Prime aí Cara, isso aqui eu sinto que vai ser insano, tá? Grinaldei 2023 Bato no Orochi Esse beat é embaçado, né, velho? Eu já vi essa batalha, pelo menos Esse Prime é a vida Por isso que almoça e janta Leva uma doa, olha pro Orochi Que o ovo dele tá parado na tua garganta Constrói, carai, só suporte não Você pode olhar no meu olho, ganhar, fazer o que você quiser Mas antes de você apontar qualquer erro Antes de ser MC, já era uma grande mulher Eu te apliquei tanta aula, tanta aula Que você não entende quem é 100K, oh, let's go Por isso que agora você desmoronou Não tem rima, ela fala Eu vou fazer um campeão, não Grita pra mim Isso agora é sem disciplina Meu Deus, eu já não sei o que falar Por favor, eu quero um grito das meninas Ufa! 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 Ai! Ô Croi! Ô Croi! Atenção! Jesus Cristo agora tá falando palavrão Acha que não Fiquei a tampão Prova que você é Cristo E mostra o buraco na sua mão Yeah, oh, oh, oh Rotor Dudu Opa! Olha, eu adoro Dudu, viado Sou soldier, cê não entende É diferente, eu fui o primeiro a ter rima Tipo o soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou buzz, eu sou boneco Mas não é objeto na estante E sem suporte, tá, pai? Ufa! Porra, que cara bom, véi! Dudu, A, e Nê! Aaaaah! Aaaaah, imagina! Nossa, infelizou do meu olho, mano. É, é, não tem problema, mas é meu aliado. E quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado, o mais enojado, o mais invejado, o injustiçado. Agora que eu voltei... Porra! Legal! Legal! Nossa! Legal! É, legal! Acho que ele para pra bater palma, né? Ele para pra bater palma? Ele para pra bater palma. Que foda! O primeiro norte... Então, como é que eu faço isso daqui? Até porque você sabe, né, meu mano, que hoje eu vou sofrir. Então, você sabe, eu sou sagaz. Até porque eu te mato hoje, você é capaz. Já quem é mais capaz, ou marcar os seus passos, ou eu corto sua perna, você não corre nunca mais! Agressivo é assim, pai? Por isso mesmo, que esse é o trocadilho, ele faz um detalhe, o primeiro seu novo filho. Uuuuh! Ele tem um novo filho. Calma, é sério, sagacidade. Até porque... Não importa a minha idade. Até porque... Eu chamando... Eu sou um guerreiro alado. Eu sou um filho. Você é um clone frustrado. E você... Uuuuh! Ficando longe ao papo, que eu tô amassada. Vocês gritaram pra isso. Rima clichê. Cheiração só de suporte. Uuuuh! MC de suporte. Uuuuh! Só que eu sou sagaz. Eu sou MC de suporte. Pra mim, você é um bote. MC de suporte. Ninguém te suporta mais! Uuuuh! Até hoje eu não sei o que é suporte, velho. Até hoje eu não sei o que é suporte. Eu acho que eu sou puro. Não é possível. De olho na boa. Seis anos. Correio depois. Voltar o dinheiro pro dinheiro. Vocês vão perder. Pro único trio que é preto. Mas que é do que é preto. Parar de graça, meu mano. Sabe que eu sou franco. Não adianta ser preto. E se viste como branco. Esse foda paralho. O pai tá em casa, velho. O pai tá em casa, velho. Caralho! Mano, vai te tomar nesse cu. Não adianta. Fica direto. Prum, 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 prum. O Johnny rima com raiva, parece. Esse daqui é o Jaya. Vai te tomar no seu cu. Vai rimar merda assim. Dá o mic pro Dudu. Noventa rimando nos universais. O César é meu representante. Do morro, do quadro pro mundo. Isso pra mim é gratificante. O Krauk é seu representante. Isso dá pra entender. Porque ele é branco, rico, playboy. Ele é igualzinho a você. O louco, noventa. Quase balançou o moleque pro outro mundo, velho. O que eu tenho? O opressor, Rio! Isso tá spatuando Kingdom o que? O que é e tu? É limpa descalço, mano. Que eu não esqueça dessa linha. Cachorro? Caramelo, que cachorro que late muito. Porra, essa é de arrepiar. Porque eu vi o bagulho do César e o César mandou essa pro 90 e foi muito foda, tá ligado? É, é. Barreto na noite, barro na noite. Que ele tá agachando, velho? Poxa, o nome do cara é que lua? Festa do pijama e eu te botei pra dormir. Se é prata eu tô virada paulista porque nós vai ganhar a Ragnarok. Ganha Ragnarok, cê tá ligado, parceiro, que esse é o precipício. Ragnarok é apocalipse, eu sou Gênesis, traga o início. E o que isso é o cunfa? Sabe por que você é cuzão? Cê não arruma não. É Ragnarok, eu sou o Thor. É digno de tá na minha mão. Ragnarok, eu sou o Thor. Agora, esse cara é um fruto. Então eu vou mostrar como que vai ficar. Cê tá ligado? Prado, Redstricto, Aldeia. Três ou dez seguidos, caralho? mas eu já cheguei agora abalando, e fui fazendo o que eu tinha que pisar, e fui fazendo o que eu tinha que fazer, e fui falando o que eu tinha que falar, e fui batendo em quem eu tinha que bater, e fui apanhando o que eu tinha que apanhar, e fui fazendo o que eu tinha que fazer, e quando o Zé Pombinho veio criticar, eu levantei a mão e mandei se f***er. Gordão tava embaçado né mano, ó lá, é, 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 ó, e vai assim ainda, e o bonezinho ainda na coxa, tá? Gordão tava com a sua dupla, e esse papo agora você vem mantém, pode vir na linha que eu vou bater na sua cara, e cê não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém, eu nem tinha falado que ia bater em você, mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem, eu tinha falado que ia dar bisca nele, e se a carabusa serviu, o bult vai servir também. Puff! 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 Eu sou da rua, a mente do prado, é um campo minado, pisa no canto errado, que tu volta sem a sua. Você é bom demais, viado. Porra, você é muito bom, mano. Croi, campeão estadual. Oh, o Croi, o antagonista. Da hora. Ufa. Eu sou campeão da Big Four, eu sou o antagonismo e eu sou muito melhor. Falou sobre a série, grava o Quatek B, matei o JP, é amor. Ufa. Referência do JP, senador da série, senador da Netflix. Foda. Olha. Caralho, Croi. Que isso, mano. 0-1 do Vasco. Não, Vasco não. Pô, o Vasco jogou contra o São Paulo esses dias aí, mano. Tem que enxergar. Mal contra o Barreto. Mel contra o Barreto. E o Caminho é orgulhoso. Por isso que eu estou matando o favorito nacional. O DQ é o nacional que eu tenho. O Caminho é orgulhoso. Por isso que eu estou matando o favorito nacional. Ô, louco, mano. Cara, ele rimou com muita vontade. Só que amigo é o trampo para minha história. O WM no formato da FMS. Oh, essa é o vídeo. O WM foi muito bom, velho. Solta. Eu não sei. haben. Eu tô aqui na Bahia. Mãe, WM é o Santana. Vamos, para a Patrê. Você conhece fazer o cara e eu vou conhecer. Agora vem o Sil. Ah! Cortou. Tá me ligado que rima vou, eu miro. Ele quer falar sobre o Tekken Go Fighter. Ele quer falar sobre o Hiashiro. Só que eu sou o pastor Valdomiro. Esse mano aqui, aqui não me vence. Tá Iori incorporado, saia desse corpo que não te pertence. Ele tá pensando que eu sou de bombeira. Ele tá pensando que eu vim aqui. Se uma perda e na primeira, já que eu sou de brincadeira. Tá me ligado que ele... Ele rimatou um bando, velho. Boa da hora. Que foda, viado. Ô, louco. Volta aqui rapidinho. Pô, essa foi muito boa, mano. Pra cima. Seqüência. Caralho, isso foi muito foda, mano. Ô, louco. Foi muito foda, que da hora. E foi parecida, vós. Eu não sou uma perda. Esse é só o round de ataque. Pensa no round de resposta. O que determina. O MC quem é bom do que é bosta. O MC que atingi desacato. Eu posso perder a voz. Mas garanto pra vocês que eu sou o melhor do formato. Segue, segue, segue. Ainda tem uma e eu nem consigo respirar. Dois. Eu perco pra você não. Eu perco pro meu ar. Ufa, foda. A batalha dos dois foi muito boa, né, mano? Nessa FMS. Eu perco pro gol. Eu faço valer a pena. Eu me sinto Hunter x Hunter. É por isso que eu sou o Mano Under. A gente não é o trio do Fall. A gente já ganhou do trio do Black Panther. Fica calmo, aliado. Cê tá parado. Sabe que eu vou te dizer. O Lump não é o Mano Brown. E o Pato que nunca faz gelo. J.P. Que vai bater. Que vai travar. Desenvolver. Que grita. Ah, que grita. É que vai matar. Sai, cê vai perder. Cê vai acabar. Cê vai correr. Vai ter. Vai vestir de freq. Agora é. Agora é. Revestir roupa. Lembro o nome do cara. É J.P. Caraca. Ufa. Ô, louco, mano. Essa aí foi boa demais, mano. Campeão nacional e maior campeão da nossa. O Império contra-ataca. O maior campeão e o maior vira casaca. Cê não era da Zil. Rimando pelo povo. Bota a peita do Boca pra eu te espancar de novo. Ó, perdeu. Ah! Morde ele. Bota a peita do Boca não, senão o Corinthians vai voltar. Vou voltar há cinco anos pra ter que te carregar. Aê, J.P. Pra mim isso é recalque. Você me carregou na cinco. Quem ganhou do Kralke? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta. Esse ano eu carrego o seu nacional na desgrota. Oxi! Big Mike e J.P. fizeram um trio na BDA há sete anos. Foram os campeões. O J.P. ainda foi MVP. É, Z foi foda. Z foi foda. Eu sou moço. Ele falou o quê? Eu sou moço. Eu sou moço, ele falou? Ele falou eu sou moço? A da P parando o beat contra o Black Panther. Ó, contra o Black Panther. Ufa. Você não tá entendendo? Você é o papa louco. Ei, Black, você quer que eu tenha o beat de novo? O que acha o Black? Você sempre perdeu pra mim, me pede. Olha, agora é cheque. É o mesmo que se pode na aldeia e até na LED. Mas quem é o maior campeão mesmo? É. É o mesmo que se pode na aldeia e até na aldeia e até na aldeia. Sinceramente, eu fui pra outro estado. O nosso estado eu fui representar. Eu não vi quando você mandou essa rima. Meu, tu tá só pra te formar. Eu não tava lá. Mas se você pensou nessa rima, responde porque eu não posso pensar. Porque eu tenho que cuidar da minha casa, do meu trampo e cuidar do meu filho. Morro. Você tá ligado, meu verso de um dia? Olha pra minha cara. Vem se eu sou um vagabundo igual você que acorda no meio dia. Ó, louco, Cante. Caralho, Cante. Cacete, o Cante é... Cante. Cante. As vezes ele bata umas muito boas. Ai, com frequência. O que é isso? É, ele é boi, foda. Então segue o baile. Rei do trio do entretenimento e o príncipe do freestyle. Caramba, tá aí. Ó, ó, ele tá saindo batendo o peito. Brenoso de black vermelho. Abra a garrafa de abdoma. Aproveita e... Que porra é essa na cabeça dele? Eu rimo como se eu fosse até laminas. Cortam, não apontam. Então, minhas rimas cê não refuta. Eu vou fazendo e hoje, meu mano, cê vai se esconder. Até porque hoje não é batalha de dupla. Você não vai se escondê-la na saia do JP. Não quero ver se você me soma no que tanto cê fala. Vem que vem, então vem que tem. Porque quando o Breno em cima sabe que ele manda bala. Opala, eu apelo, opela, eu mato. Não sou apolo, não colo, cê fica. Tanta métrica foda não faz igual porque cê não se identifica. Caramba! Ufa! Mas só o outro. Ai a gente tem que repetir a palavra. A ver se o idiota aprende. Mas pelo visto você não estuda. Como diz o Dinis que não estuda, se vem. Manda a palavra, tô aqui pra la calma. Difícil, 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 difícil. É, palavra é um passo a quadrado. Difícil, 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 difícil. Porra! Foda! Você aqui não pia Pintei de vermelho, pintou, pintei de azul Você me copia Mas é vermelho e é azul Como é que eu copio? Vai tomar no cu De foda de graça Essa foi de graça E ele é o que? O Knuckles? Acabou? Acabou Que vídeo bom, mano Terminou com o Sonic e o Knuckles brigando Caraca, que bagulho bom De fato, é o Prime dos MCs Não tem todos, né? É meio óbvio O vídeo é curto, não teria como ter todos Mas, mano, teve uns bem da hora, mano Pô, velho, tem umas ali que eu vi Que foi muito foda, que eu até parei pra voltar O Prado também Mandou uns muito foda, JP Mano, foi uns pra mim bem foda A montagem que ele pegou e colocou e ficou muito boa, velho Eu curti pra caramba, achei muito foda Mas e aí, vocês? O que vocês acharam, mano? Cara, tipo assim Eu acho que é um vídeo de 18 minutos Então é meio óbvio que a gente ia ter, tipo, o Prime de cada MC É o Prime de alguns MCs, né? Tipo, o Prime de duas MCs de batalha, tá ligado? Não todos MCs de batalha Mas tendo alguns MCs de batalha, tá ligado? Teve o Jory Teve o 90 Teve o Shamuel Tá ligado? Croy Mano, teve uns bem foda O Croy na cada ali que ele incorporou Contra o JP E contra o... E contra o Barreto Nossa, muito foda também, velho Caraca Ver os Prime dos caras é muito da hora, velho É muito... No Prime não, né? Tipo, pode ser que venha outros momentos Ainda que eles vão ser melhores ainda Mas ver, tipo, uns momentos que eles estão Pá! Inspiradão Muito foda Muito, muito da hora mesmo, velho E, pô, da hora ver Construção E pá, uns negócios assim E ver como é que é Eu só preciso de entender ainda uma coisa O que é... Não é decorada Que decorada meio que eu já entendi um pouquinho O que é decorada Que já me explicaram várias vezes nos comentários Mas o que é suporte Porque, tipo, até agora eu não entendi qual a parte que entra o suporte Eu percebi, por exemplo, que o Dudu rima sem suporte Tá ligado? Porque já falaram muito sobre Eu fui prestar atenção e eu vi Cara, realmente ele rima diferente Ele não rima igual as outras rimas que eu vejo Ele rima alguma coisa diferente Só que eu não sei o que é o suporte O suporte é o quê? Tipo, um palavrão É um... É um... Tipo... É uma repetição Uma palavra que se repete direto Vamos supor, as pessoas na batalha falam muito... Um exemplo só Falam muita palavra ei Aí o cara vai lá e fala ei, também já é um suporte Mas é basicamente isso? Quer considerar suporte? É, bom Cara, eu achei muito foda O vídeo ficou muito bom As montagens muito boas também Esse mano aí do Centro das Batalhas Ele faz muita montagem foda Faz muito vídeo foda E deve dar um trabalhão reunir os vídeos, né? Então, como eu sempre falo Deixa aquele gosteizão aí Comentário E na descrição também Tem o vídeo original Caso você queira lá dar uma checadinha E poder fortalecer também o mano Fortalece ele lá Deixa um gostei Se quiser falar Vim pelo INE Pra dar aquela moralzinha pra nós Fala também, tá ligado? Que é da hora Porque às vezes Tipo, tem gente lá que nem me conhece E às vezes pode ser Que venha assistir aqui Junto com nós futuramente Tá ligado? Se torne mais um membro Dessa grande cadeira Eu tenho que colocar umas cadeiras Aqui daqui a pouco, né? Que aí eu vou poder usar esse argumento Enfim Até a próxima Fui! E aí Tchau.